Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pensando em Cozinha. E se já gostou do tema do vídeo, já deixa logo o seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sinhão das notificações para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para você que quer se tornar uma confeiteira de mão cheia e quer abrir o seu negócio de confeitaria, mas não tem muito dinheiro para investimento, e o que levaria mais de um ano, com essa técnica você aprende em uma semana os segredos dos negócios da confeitaria, e começa a faturar muito, mesmo sendo uma total iniciante, e o melhor, sem sair de casa, e por um preço baixíssimo que você não vai acreditar. Então, clica no primeiro link da descrição antes que aumente o valor e venha fazer parte de um grupo seleto de alunos que hoje possuem a sua confeitaria de sucesso. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativar o sininho das notificações Fiquem com Deus E até a próxima